Patati e Patata são vários diferentes. São. Não é nem... Uma gangue, né? É tipo o Bozo. É, o Bozo tem vários... Tipo o Gremlin, molhou, parece um monte. Quem são os verdadeiros Patati e Patata? Não tem, né? Não tem? Porque são os atores que... O dono do Patati e Patata é o Rinaldi, então ele põe quem ele quiser pra atuar. Ah. Com quem vocês vão passar no Natal? É. Passar em casa, sozinho. Sozinho? É. Não, tu vai passar com o Yuri. Tu vai pra casa dele. Vai passar com quem, Felipe? Cara, eu vou fazer uma festinha lá em casa. Ah, eu vou. Vai começar uma hora da manhã, porque dá pra gente abranger pessoas que têm a... Pode. As pessoas que vão passar uma ceia com a família e depois querem, entendeu? Sair. E aí vai ser lá em casa, vocês estão convidadíssimos, a partir da uma da manhã. É sério, não tô brincando. Eu tenho um convite. Eu vou, eu tô ficando aqui só. Vai ser tipo festa da GK? Eu vou te mandar um convite. Então tá. Vai ser tipo festa da GK, não? E eu? Tipo uma farofada. E eu? Quer ir comigo? Quer ir com a gente? Vai. Vocês vão montar juntos? Eu me convidei primeiro, aliás. Farofada Pri. Vocês vão montar juntos? Você vai lá, menino? Farofada Pri, bora? Você vai com a roupa? Vou. Você acha que eu vou pelado? Então não pode entrar de roupa. Não. Vai sempre ser um palhaço. Ó, vou te mandar agora pra não esquecer. Tá bom. Tá bom. Você vai dar essa fita pra casa. Ó. O Paulo Henrique Lima Gomes... E o Magal, Magal, onde você vai passar o Natal? Eu acho que eu me giro um pouco na outra. Ô, diga. Natal vai passar com a minha mãe lá em casa. Não riu? Não, aqui, aqui. Tá vindo pra cá, ela pra amanhã. Ó, o Paulo Henrique Lima Gomes mandou 5 reais e 17 centavos e fala assim, Yuri, obrigado por chamar amendoim para irritar e constranger o Bento, pelo Magal com sua tristeza cômica e por Pri, a Elaine do século XXI. Adeus. Ai. Ei. Você acha que se chamar o amendoim pra irritar o Bento, o Bento se amarra no amendoim? É isso. Eu acho que ele mais riu pelo amendoim. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser aquele cara do You. Que fica seguindo as mulheres assim, ó. Hey, you. Eu não vi, será? Mas eu sou um stalker, né? O que que tá havendo, galera? Comentaram numa foto minha agora. Bruno Malone falou, Pri, que seria pro, mas eu sei que é Pri. Por que você apertou o 17? Ano que vem é especial da Pri, porque eu apertei o 17. Provavelmente no Netflix, não sei. Arrabando com a minha vida. Ela teve os motivos dela, galera. É, se arrependeu, mas e aí? Vários se arrependeram. Essa culpa eu não levo, galera. É, eu sabia que ela ia falar isso. Vai dizer que não ficou, ela pagou o tweet e tal. Mudando de assunto brevemente. Quando o Bento foi voltar, ele falou assim, vou apertar. Mas não vou acender agora. A gente não viu chegar a quilômetros de distância. Ó, o Leggis mandou mais cem reais. Oh, louco! Caramba! Ele fala assim, ó. Todos ótimos. Obrigado por deixar esta e outras noites mais divertidas. Pri, ótima e linda. Me deixe hipnotizado. A galera perde pras mulheres aqui, né, Guero? Você tá querendo dizer que não sou eu, então? Não, claro. Ah, Bento. Eu tava super feliz, achando que era eu especial. Eu ia ter um adendo aqui. Mas perde pras mulheres. Mas nenhuma teve tanta gente pra ver. Mentira. Mentira. Você tem raiva de mulher? Parece. Ele tem a maior cama já vista. Não mais, né, Bento? Você teve que vender a cama também. Não, eu não tenho. Eu nunca tive uma cama tão grande assim, cara. Teve sim. Olha o logo ali. Teve sim. Por que você não tem mais essa cama? Vira aí. Precisa falar no microfone. Porque eu não tenho mais cama, cara. Eu vou te falar, eu perdi tudo. Eu tô reconstruindo tudo agora. Eu também fiz isso. Construindo um sonho no SBT. É. Mas você tinha, não tinha? Não. Grande assim, não tinha uma cama normal. Eu não sei porque você... Onde é que você tirou essa ideia? É uma cama de seis. Não tem nada, cara. Gostou do negócio? Já não faz diferença a vida. Já não faz... Você pode me dar qualquer coisa. É assim que eu vou falar. Ah, bom pra caralho. Tá. Vai lá, Tony. Vamos lá pra mais uma. O Eduardo Reck mandou 10,90 e fala assim... Tony é uma variante do Tavares, ex Fresno? É, talvez pode até ser, viu? Esse é um nome que não pode falar aqui, hein, Tony? Por quê? Porque somos baixistas e fãs de Kiss. Oi? Foi, ele é meu amigo. É, não. Eu até posso ser uma variante, porque eu também sou baixista e também sou fã de Kiss. Não. Eu tô suído de verdade. Talvez você esteja também. É, eu tô... Ele falou que ele pode ser uma variante, porque ele é baixinho. E é fã de Kiss. Bachista. Baixista e fã de Kiss. Baixista e fã de Kiss. Mas só nisso. Diferente dele, eu gosto do Bento. Não, acho que alguém falou que o Tony é uma versão do Estevam. Não, o Tony inventou isso pra tirar onda. Quer dizer que o Tony é uma versão do Mel Gibson? Meia, meia, meia. Esse é o valor, hein? Mas é 666? Aham, 6 reais e 66. Nunca é 666. Lucas Guimarães. Não pensa no demônio, Bento. Eu não penso no demônio, tá? Tá? Será que não? Tá. Não penso no demônio. Eu acho que o demônio nem existe, quer. Tipo assim, o diabo pra mim não existe. Não existe! Quem colocou o vício da nicotina em você, então? Eu me amo, cara. Todo mundo é responsável pelas suas próprias ações, entendeu? Nenhum... Isso é verdade. Não existe o diabo pra ser uma desculpa fácil pras pessoas. Não se responsabilizarem pelas merdas que elas fazem, entendeu? Qual que é o pior palhaço do mercado, menino? Deixa eu ver. Pior, assim. Sei lá. Um que bebe e fuma. Stand-up comedy. Esse é o bozo. O pior palhaço em atividade. Que eu conheça? É. Sei. Cosquinha. Não sei. Será pra branca, hein? Quem é o pior ator de estar no ar da TV? O pior ator de estar no ar da TV? Fiuk. Ele não fez isso. Vou te dar três opções. Ai, me dá até boleto. O Hélder, Rodrigues. Marcela Dinê. Ótimo. O... O Paulo Vieira. Maravilhoso. Marcela Dinê. O Paulo Vieira é bom. O Marcelo Dinê é ruim? E o outro... É, o... O Hélder não passou pela tua cabeça. Eu não conheço esse Hélder aí. Então não conhece. Melhor em comum. Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco. Seria mais lógico... Ele é bom, ele é bom. Então é o Marcelo Dinê. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?